Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Marli Tibias e você está no canal Pontos e Peças. As pessoas que me seguem, principalmente que estão aprendendo a técnica do nukem, que é o tricô feito com agulha de crochê, me pediram aquele ponto em tarça. Pois, é o mesmo modo de fazer do jacuar, só que o jacuar, ele fica aqueles fios pra trás. Em tarça, ele é mais limpo, né? Então, ele fica dessa maneira, olha. Fica desse jeito, não fica furo, você vai trocando as cores, tá? E o avesso dele é super limpo, ele fica assim, não fica aqueles fios correndo aqui atrás. Olha que belezinha! Então, hoje eu vou ensinar vocês como fazer a troca de cores de modo correto em nukem, ou seja, tricô com agulha de crochê. Você pode fazer mantas, peseiras, blusas, coletes e até gorro. São inúmeras peças. E se você quiser fazer um outro desenho, você vai pegar um gráfico, igual aqueles gráficos de ponto cruz, e você vai seguir os quadradinhos e as cores. Daí, você vai trocando. Então, com esse modo que eu vou ensinar vocês fazendo, vocês vão poder fazer o desenho que vocês desejarem, tá? Faça a moda sustentável, use as sobras de fio, o que você tem na sua casa, pra você aprender ou também executar uma peça, que vai ficar única e exclusiva. Então, sem mais blá, 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 vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Vou usar agulha de nukem, referente ao número 3, um cabo roliço acetinado, aqui na ponta, maior do que o meu trabalho. Duas vezes maior que o meu trabalho, tá? Então, para essa peça, eu vou usar a linha verde e vou usar dois tons de linha diferente, pra vocês não confundirem. Então, vou usar a linha pink de um lado e vou usar a linha creme do outro lado. Nós vamos fazer em três cores, tá? Então, a verde vai ser a central e as laterais vão ser dessa cor. Então, a gente posiciona as bolinhas ou os novelos que você for usar, das cores que você for usar. Posiciona e vamos começar o nosso trabalho. Vou iniciar com esta cor, vai ser a cor base, né? Vou fazer aqui 15 correntes. Então, uma, duas, três. 15 correntes feitas. E agora, nós vamos subir a corrente assim, pulando um ponto no próximo ponto, ou seja, o terceiro contando da agulha. Insiro a agulha, laço o fio e levanto. Vamos preencher toda a nossa agulha, inserindo a nossa agulha em todas as correntes de base. Como se estivesse enchendo uma agulha de tricô, tá? Só que é agulha com ponta de gancho, agulha de nuque. Aqui no meu canal, eu ensino como fazer a sua agulha, como adaptar a sua agulha tradicional de crochê em agulha de nuque, até que você compre a sua, tá? Então, aqui tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze pontos. Giro o trabalho e passo o fio condutor por dentro. Vou fazer mais uma carreira, pra depois começarmos a fazer a nossa troca de cores, tá bom? Então, agora, insiro a agulha nesse primeiro ponto, laço o fio e levanto. Insiro no próximo ponto, laço e levanto. E vamos trabalhando assim. É só inserir a agulha no pontinho de baixo e preenchendo. Aqui no meu canal, tem uma playlist completa com essa técnica de nuque. Com pontos, né? Vários tipos de ponto e vários tipos de peças. Gorro, chapéu, colete, suplá. Tudo que você faz com duas agulhas, você vai fazer aqui. O último ponto, como já preenchi tudo, eu tiro o cabo de baixo e giro o meu trabalho. Então, veja bem. Esse lado aqui foi que nós começamos, onde tem esse fiozinho. E aqui é o que nós estamos voltando, certo? Então, agora, preste bem atenção. Nós vamos começar a troca de cores. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco pontos. Porque se eu fiz 15 pontos, eu quero fazer de cinco em cinco, tá? Então, são três cores que eu vou usar. Você vai fazer o número de pontos que você desejar, o número de cores que você desejar. Seguindo sempre esse modo de fazer, que esse é o modo básico de fazer, né? E se você quiser fazer um desenho com gráfico, você só desenhar no gráfico e contando os pontos. Então, agora, eu vou amarrar aqui, olha, esse fio verde. Aqui nesse fiozinho bege que eu fiz, tá? Depois a gente arremata ele. Vou puxar bem aqui pertinho, tá? Só que, agora, esse fio bege aqui... Olha, eu vou mostrar os novelos como que estão. Eles estão assim. Então, esse fio bege eu passo ele pra cá, tá? Troco ele de lugar, coloquei no meio. E agora, vem o fio verde. Então, eu faço... Um... Dois... Três... Quatro... E cinco pontos. Deixo esse fio verde pra cá... E agora, eu venho com o fio pink, né? O fio que eu escolhi. Então, eu posso amarrar também, porque é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto a gente amarra, tá? Depois eles vão ficar aqui. É um nozinho simples. Pra depois poder arrematar. Olha, fio verde pra cá, certo? Agora, eu deixo o fio verde lá atrás, ó. O bege está esperando, o verde está esperando. Agora, eu venho com o pink. Puxo ele bem pertinho, tá? E agora, eu faço cinco pontos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco pontos. Certo? Giro o meu trabalho. Olha, antes de eu girar, como eu já peguei todos os pontos, eu posso tirar o cabo de baixo, ó. Tiro o cabo, que é o fio condutor. Giro o meu trabalho. Terminei com o fio... Pink, eu volto com ele. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. É bom vocês fazerem sempre em cima de uma mesa, pra ir trocando os novelos. Veja que o fio verde, agora ele está pra cá, certo? Ele ficou do lado de cá, aqui avesso. E nós estamos trabalhando com o pink. Então, eu faço assim, olha. Eu jogo o pink pra cá. Ó. O pink está aqui. Eu venho com... O fio tava lá atrás, né? Eu venho com ele pra frente, jogo aqui em cima, pego esse verde e passo por cima do pink. Eu dei uma cruzadinha, assim, olha. Cruza, tá? Pra não ficar buraco. Agora, eu insiro a agulha, lá o fio verde foi pra trás, e faço os cinco pontos. Dois... Três... Quatro... E cinco pontos. O fio verde não está lá atrás? Eu jogo ele pra frente, e pego o fio bege, olha. Que agora é a vez do fio bege, né? Vamos jogar todos os fios pra cá. Ó, o fio verde estava lá atrás, que a gente tava trabalhando com ele, certo? Jogo ele pra frente, pego esse bege que tá aqui, passo assim, olha, por cima do verde. Eu dou uma cruzadinha nele. Jogo o fio lá pra trás. Nós estamos do lado avesso agora, tá? Então, um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Tiro o fio condutor. E giro o meu trabalho. Como que nós ficamos agora? Venho com o fio bege, e faço cinco pontos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Agora, é a vez do verde. Onde que tá o fio verde? Ele não tá lá atrás? Então, pra eu pegar esse fio verde, e não ficar buraco aqui, entre uma cor e outra. Olha, o fio bege tá aqui. Eu pego o fio bege, passo pra cá. Olha, passei pra cá o fio bege, ó. Tá? Pego este verde, e passo por cima aqui, olha. Cruzei. Passei por cima, agora, ajusto bem. Ó, dá uma ajustadinha. Laça o fio, e levanta. E faz os cinco pontos. Um, dois, dois, três, quatro, e cinco. Agora, é a vez do pink, certo? Olha o pink aqui. Então, o que que eu faço? Eu jogo o verde pra cá, olha. Como se eu fosse jogar em cima do pink. Eu jogo o verde pra cá, pelo lado avesso. Pego o pink e cruzo por cima, olha. Cruzando por cima, tá? Laço e levanto, laço e levanto. Aí, você pode ajustar o fio, se você desejar. E agora, continua terminando os pontos. Então, gente, é assim que faz a troca de fio. Vou tirar aqui o fio de baixo, girar o meu trabalho. Veja que o pink está deste lado. Vou passar o novelo aqui. Eu sempre troco o novelo de posição. Se vocês tiverem uma maneira diferente de fazer, vocês me falam, tá? Olha, passo o fio condutor, porque ele substitui a segunda agulha de tricô, né? E voltamos aqui, mais uma vez, no fio pink. Um, dois, três, quatro e cinco, certo? Agora, eu quero usar, eu estou para o lado avesso, certo? Eu quero usar o fio verde. Então, olha, o pink tá aqui, o verde tá aqui. Eu jogo esse pink pra frente, porque é desse lado que é o lado avesso, onde ficam os fios. Olha, pink, jogo o pink pra frente, e cruzo o verde aqui por cima, olha. Cruzei. Cruzei. Insiro a agulha aqui no verde. Puxo. Podemos ajustar o ponto, se ele ficar larguinho. E continuamos a trabalhar. Três, quatro, e cinco. E agora, eu quero usar esse outro fio aqui, que é o bege, né? Olha, ajusto bem ele, puxo aqui no cabo, ajusto. Ele está aqui, certo? Venho com o verde pra cá, passo esse por cima. Jogo ele pra lá, não pule o primeiro ponto, que é o dele que tá aqui, olha. E um. Dois. Ajusta depois o verde, assim, olha, pra não ficar buraco, tá? Dois. Três. Quatro. E cinco. Tiro o cabo, né? O fio condutor. Giro o trabalho. Gente, é muito fácil. Vocês vão parando o meu vídeo. Vão fazendo junto comigo. Diz um, põe câmera lenta, e vocês vão aprender a fazer. Depois que vocês aprenderem a fazer, vocês vão tirar de ler. Então, vejam como que fica. Olha, não fica buraco. Ó, não fica buraco, tá? Olha o lado avesso. Daqui a pouco eu vou cortar esse fio aqui pra vocês verem como ele fica bonitinho, tá? E agora, eu vou fazer o arremate, tá? Então, aqui é o lado direito, aqui é o lado avesso, onde tá o nosso trabalho. Eu vou terminar com essa cor que eu comecei. Você pode trocar as cores como você desejar, tá? Então, agora eu venho aqui. Olha. Sempre vocês terminam pelo lado direito. Pra que os pontinhos fiquem pelo lado avesso, tá? Olha, peguei todos os pontos com uma cor só. Você pode trocar a cor, se você desejar, tá? Olha, fica assim. Gira o trabalho. E olha os pontinhos como que ficou. Vou passar o fio condutor aqui. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras dessa mesma cor pra mostrar o arremate pra vocês, tá? Então, é duas carreiras em ponto meia agora. Só pra mostrar como que fica. Agora, a última carreira, vamos arrematar aqui. Então, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Tenho um ponto na agulha. Insiro a agulha no próximo ponto. Laço o fio. Passo por dentro do ponto e por dentro da corrente que está na agulha. Veja bem. Corrente na agulha. Insiro, laço o fio e tiro. Ponto na agulha. Insiro. Fiquei com dois pontos, certo? Laço e passo por dentro dos dois. Olha. Um ponto na agulha. Levantei um ponto, dois pontos. Insiro, laço e passo por dentro dos dois. E assim, nós vamos fazendo até o final da nossa carreira. Que agora, nós estamos arrematando. Como se estivesse tirando o ponto da agulha de tricô. Último ponto. Laço o fio e levanto. Vou cortar. Tirar daqui e puxar. Olha. Puxa, ele já arrematou. Ficou correntinha do mesmo, olha. Do mesmo lado que nós começamos, do mesmo lado nós terminamos, tá? Olha. Lado direito, lado direito. Porque a gente começa aqui, depois a gente volta, né? Tira o cabo, o fio condutor. E olha pro lado direito como que ficou. Ele não fica furo. E olha pro lado avesso. Agora, vamos cortar o fio. Vou cortar um pouquinho maior aqui. Pra arrematar pra vocês verem. Então, agora sim, eu pego uma agulha de tapeçaria. Coloco o fio nela. E seguindo os pontos, olha. Tá vendo os pontos que nós fizemos aqui? A gente passa por dentro, passa aqui por baixo, por dentro, olha. Segue o mesmo ponto que nós fizemos. E puxamos o nosso fio. Não aperte muito pra não repuxar o trabalho e corta. Faz isso também com os outros fios, tá? Pra não ficar aquele avesso feio. Porque se você fizer uma blusa, um gorro, qualquer peça que você faça. Aqui você pode colocar aqui por dentro, ó. Por dentro dos próprios pontos aqui. Nem precisa passar lá por cima. Se você tem uma peça e você as vestira ou vira no avesso. A primeira coisa que eu vejo numa peça é o avesso, gente. Pra ver bordado, tricô, crochê. Eu olho o avesso pra ver o acabamento da pessoa como que tá. O avesso é o tudo, certo? Então, veja isso, gente. Lado direito. Lado avesso. Não ficou aqueles fios correndo aqui atrás. Olha que belezinha que fica. Se você quiser deixar isso aqui pro lado direito também. Que apareça como quadradinho, né? Como se fosse um patchwork. Você também pode, tá? Aí vai do que da peça que você estiver fazendo. Uma manta, um colete. Até um gorro você pode fazer. Uma peseira. Uma manta de sofá. Um caminho. Tem muita coisa. Uma blusa. Muita coisa você pode fazer com esse ponto. Tanto no quadradinho, como no ponto que você desejar. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E veja a lista a seguir. Que eu tenho vários vídeos. Tenho a playlist de vários vídeos com a técnica do nukem. Tá? Mil beijos no coração de todos. Fui. Tchau. 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 E aí